Tem algum casal que tá noivo aqui? Só pra eu saber, só pra eu tirar dúvidas. Tem algum casal de noivo aqui? Ah, legal ali, tudo bem? Como é teu nome, cara? Estevan. Estevan, legal. E? Carol. Estevan e Carol. Estão noivos há quanto tempo? Um ano. Um ano de noivada, legal. Já namoraram há quanto? Dois e meio. Dois e meio, um ano, vai casar há quanto? Não sei, hein? Pô... Estevan, deixa eu só falar uma parada pra você, cara. Assim, o noivado, ele é meio que aquele período, assim, pré-casamento. Se você não... Se você não sabe quando vai casar, você, tipo... Assim, de repente, não precisa noivar, tá ligado? Não, não sou eu que vou me meter na relação de vocês, mas... Mas vocês concordam que não faz o menor sentido, cara? Não, não tem o menor sentido, Estevan, porra. É, mas não tem o menor sentido mesmo. Você vai, porra, você vai casar, você fala, bom, vamos casar com o ano? Ah, daqui a um ano. Então, vamos ficar noivo agora. Fazer aquele período... Porque, tipo, o Estevan tá em casa, imagina um amigo dele, chega em casa, ele tá lá de boa, Tranquilo, no quarto dele, o cara abre a porta e fala, Ei, Estevan, beleza? Beleza. Tá fazendo o que é isso? Não, eu tô arrumando a mala aqui, porra, massa, arrumando a mala aí, legal. Vai viajar? Ele voa. Quando? Não sei. Tô arrumando aí, cara.